Bom, eu tô com as lâmpadas de LED aqui, que ela ficou piscando, né? Fica piscando ou ela nem acende mais, ela apaga. Então essas lâmpadas dá pra gente fazer um conserto nela, né? Então aqui eu vou mostrar essa aqui, ó. Eu acabei de consertar, troquei os capacitores e ela voltou a funcionar. Tá vendo? Ela tava piscando, né? Ela fica piscando. Bom, quem tem dessas lâmpadas em casa sabe do que eu tô falando, porque muitas delas ficam piscando depois de um tempo de uso, né? Então eu vou ensinar aqui o passo a passo pra vocês fazerem o conserto dessas lâmpadas. Primeiramente, essa lâmpada aqui. Essa aqui não tá funcionando mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o... Essa ponta dela se tira assim, ó. Você dá uma torcidinha pra direita, pra esquerda aqui. E puxa, aí, ó. Puxa ela devagarinho, aí, ó. Ó. Tá vendo? Aqui tá a barra de LED dela. Uns ledzinhos que fica até meio preto. Dá pra ver, né? A barra de LED dela. E aqui dentro tá o circuito. O circuitinho dela, tá vendo? Fica aqui dentro, ó. Aqui dentro tá o circuitinho. Só que ele é... Ele... Você não consegue puxar ele aqui, porque aqui é plástico. E ele é fundido aqui junto. Então, o que que eu faço aqui, aqui, ó. Eu... Eu... Eu encosto o ferro de solda. Ó. Você tem um ferro de solda. Eu tenho que aquecer um pouquinho aqui as duas pontas. Ó. Você aquece aqui as duas pontas. E eu... Segura a plaquinha dele aqui, ó. Com a mão. E você aquece as duas pontas aqui. Vai aquecer com... Se você não tiver uma ferro de solda aí, dá um jeito... Dá uma esquentadinha aí, com isqueiro, com pósforo. Porque não tem... Senão você acaba quebrando. Quebrando... Você pode quebrar a plaquinha, o circuito. Entendeu? Olha aí, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui é plástico. Aqui vai derreter. E ele vai sair. Esse aqui é o circuito da lâmpada. Deixa eu chegar mais perto aqui. Ó. Esse aqui é o circuitinho. Que faz acender esses LEDs todos aqui. O problema aqui, tá nesse capacitor aqui, ó. Esses dois. Isso aqui não adianta nem... Nem medir, sabe? A gente mede. Parece que tá bom, mas... Não adianta. A hora que vai tensão nele, ele não trabalha. Então, nós vamos trocar esses dois capacitorzinhos aqui, ó. É um é 47... Por 100. O outro é 2.2 por 50. Esse mais fininho aqui. Então, nós vamos trocar os dois. Trocar os dois. Eu vou mostrar aqui como é que... Só que, às vezes, você vai comprar esse capacitor, não tem... Você não vai achar ele pequenininho assim. Ele é um pouco maior. Eu fui comprar... O tamanho que ele é. Olha aí. Ele é bem maior. Mas aí eu tenho... Eu arrumei uma forma de colocar ele assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como é que é que eu fiz. Primeiro, vamos tirar. Vamos tirar ele aqui. Uma soda. Põe um pouquinho de soda aqui pra derreter. Aqui na plaquinha não tem problema, porque ela já está escrita onde é o positivo, onde é o negativo do capacitor. Pronto. Vem? Tirei fora. Esse não vai usar mais. Agora eu vou tirar o outro. Pronto. Tirei o outro. Agora vamos sacar essa soda. Vamos sacar essa soda aqui. Soda velha. Aqui na plaquinha já mostra onde é o positivo, onde é o negativo. Então, tem uma cruzinha aqui. Onde é o positivo, onde é o negativo. Porque esse capacitor tem positivo e negativo. Se você ligar ao contrário, ele vai explodir. Então, tem que ter cuidado aqui na hora de ligar. Então, assim... ... Aí vai ficar buracinho aqui dele. Vamos para o outro. Vamos para o outro. Olha como é que ele fica. Está dando para ver direitinho. Olha como é que ele fica. Assim. Então o positivo aqui, os capacitors tem aqui. Está vendo? Aqui é o negativo dele. E o outro lado que não marca nada é o positivo. Então o negativo vai no negativo. Positivo, não positivo. Lógico, né? Vamos. Cortar aqui. Vamos encaixar ele aqui. Olha. Agora vamos soldar. Vamos. 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 Só soldar aqui as duas perninhas. Cortar aqui as duas perninhas. O excesso. Olha. Está aqui bem de pertinho. Acho que dá para ver bem, né? Está vendo? Soldadinho. Olha lá. Ele fica deitado, porque assim, na hora de encaixar aqui, está vendo? Aqui ele vai entrar. Vai entrar tranquilo. Agora vamos pôr o outro. Olha lá. Eu já comprei ele. Também tem o negativo e positivo. Tem que tomar cuidado para não inverter. Vou até pôr meu óxido de aumento, tá vendo, tem uma, tem uma, é que não dá pra ver aí com a câmera, não tem um maisinho aqui ó, que é o positivo, aí essa parte que tem uma lista aqui ó, tá vendo, tem um negativo aqui, esse é o negativo, então o outro é o positivo. Então, vamos lá. Ó, aqui, eu subi a solda, mas... O bichinho saiu de tudo, por isso que tá demorando um pouquinho, mas é só encaixar aqui o bichinho, pronto ó, pronto. Encaixei ele, agora solda aqui do outro lado. E aí, vou mostrar, me aperta, tá vendo? Tá soldadinho aqui ó, como é que ele ficou bonitinho, positivo pra cá, agora nós vamos ligar ela pra ver se acende. Eu fiz esse suportinho aqui, com dois pinos de... Esses pinos aqui, eu peguei de um cabo de computador, esse é o 110, que vai entrar nele. Vamos ligar. Vamos ligar. Vou pôr na proteção. Ó, você vê que... Essa lâmpada aqui, ela tem um problema nos LEDs, nos primeiros LEDs aqui ó. Tá vendo que os primeiros LEDs não acendeu? Dá pra ver que os primeiros LEDs tão meio pretinho, então esses LEDs vão ter que trocar. Mas se a sua lâmpada tiver com todos os LEDs legal, ela vai acender todos os LEDs. Você vê, essa aqui não acendeu esse pedaço aqui ó. Quer dizer que uma parte dos LEDs aqui tá com defeito. Então, essa lâmpada aqui provavelmente eu vou descartar ela, porque eu não vou trocar LED. Não compensa trocar LED. Não compensa trocar LED. Mas, essa outra aqui, que eu acabei de trocar, tá vendo? Pode ver, eu vou mostrar aqui, tá vendo ó. Ó o grandão aí ó. Tá vendo? O grandão. Ó ele aqui ó, como ele tá tortinho. Ó o outro tá certinho aqui. Você pode ver que essa aqui tá com todos os LEDs bons. Então, essa aqui acende direitinho. Acende inteira. Vou ligar. Tá vendo? Essa tá show de bola. Acende inteira. Então, pelo menos uma lâmpada você consegue recuperar. Eu, como tenho aqui umas, pelo menos uns oito. Uma casa inteira. Eu fico trocando. Entendeu? As lâmpadas funcionam menos de um ano. Menos de um ano. Ela já tá piscando, né? Fica piscando, piscando, piscando. Então, o que der pra recuperar, porque os capacitorzinhos custa 50 centavos. Vale a pena. Então, agora, esse aqui, depois que você faz isso aqui ó. Que você faz essa, essa troca. Pra você encaixar de volta essa peça aqui. Você faz uma, tirar uma rebarbinha aqui. Que isso aqui é plástico. Fica com uma rebarbinha do lado de dentro. Vou tirar essa rebarbinha aqui do plástico. Aí, ó. Tirei a rebarbinha do plástico. Aí, você vem. Esse é o lado de cima. Onde tem, ó. Onde tem aqui o modelo da lâmpada, né? Você põe de volta. Você encaixa ele de volta aqui, ó. E aí, ó. Esquenta de novo. Você esquenta e vai empurrando com a mão aqui. Você pega na placa. Né? Então, com o dedo aqui ó, na placa. Esquenta aqui com ferro de soja. E vai empurrando ele pra dentro. Aí, ó. Já saiu. Aí, trouxete. Aí, você vem e encaixa ele de volta. Pronto. Tá pronto. Aí, é só ligar. Vou ligar de novo. Pelo menos se recuperou. Recuperamos uma lâmpada. Quer dizer, eu já recuperei várias aqui, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aí pra ajudar. Então, o que que você faz? Quando você tirar aqui, você vai ver os capacitores. Você tira e compra dois com a mesma configuração aqui, ó. 47 e o outro 2.2. Né? Você leva esse aqui na loja. Ou anota num papel aqui, tá vendo? 47NF. O outro é 2NF. E essa aqui, como eu disse pra você, tem uns ledzinhos. Não sei se vai dar pra ver aí. Esses leds aqui que não... Tá vendo? Estão com os pontinhos pretos. Estão bem fortes. Provavelmente, um ou dois aqui, tá interrompendo. Porque eles são ligados em série. Tá interrompendo. Então, isso aqui não compensa arrumar, não. Mas, uma lâmpada que tá com todos os leds bons. Ela compensa trocar isso aí. Porque os capacitores estão muito baratos. Beleza? Então, eu já vou colocar ela aqui no meu teto. Eu já tô precisando dela que tá meio escura aqui. É isso aí que você deve fazer pra... Se quiser, né? Se tiver bastante lâmpada, aí compensa fazer esse serviço. E conservar as lâmpadas. Agora dura mais um ano. Tranquilo. Se não queimar nenhum led, né? Se queimar led, não adianta. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Obrigado.